Comida branca versus comida colorida. Eu convidei o Breno e nós vamos passar 24 horas comendo apenas as comidas das nossas cores. Eu vou ficar com as comidas brancas. Sendo assim, automaticamente, eu vou ficar com as comidas coloridas. Blusa branca pra você. Uou! E blusa colorida pra você. Caramba! Primeiro desafio, quem conseguir comprar mais comidas da sua cor, vence. Já tô aqui no supermercado, mano, e já vou começar a pegar as coisas brancas, entendeu? Aqui, por exemplo, a gente já tem chocolate branco. Isso aqui eu vou levar porque dá pra usar. Tem mais um chocolatinho aqui, mano. Uma outra coisa que é branca, mano, é marshmallows. Olha só, tem uns coloridos aqui, mas eu vou levar esse que é todo branco. Vim pra parte de doces no supermercado e aqui eu achei várias coisas coloridas. Se liga, ó, marshmallow é colorido. Essa bala de canudinho também é colorida. Pirulito também. E outra balinha de minhoquinha que também é colorida. Ó, tô em outro corretor aqui agora, mano. E eu encontrei esse lugar aqui que é cheio de macarrão. E aí eu achei esse aqui, ó. Ele é meio diferente, mas eu acho que ele é branco, não é? Eu vou levar esse também. Sal. Vou levar sal também, porque sal é branco, né? Obviamente. Depois de rodar muito no supermercado, mano, eu achei a primeira comida salgada que eu acho que é colorida. Olha isso aqui, gente. Isso aqui é uma pizza. E olha o tanto de cor que tem aqui. Com certeza isso é colorido. Se liga só o que eu achei nessa área de iogurtes, gente. Eu achei simplesmente esse iogurte que vem com essas bolinhas coloridas. E eu achei de dois modelos, mano. Eu achei esse aqui também que é diferente. É de outro sabor. E também vem com umas coisinhas coloridas em cima. Olha só, gente. Acabei de achar esses confetas aqui também que são coloridos. E eu não vou mentir pra vocês. Ter ficado com comida colorida tá sendo muito difícil, mano. Porque não tem muita coisa colorida. Cara, cheguei numa parte aqui que tem tipos de molhos, tá ligado? Olha só, tem vários tipos de molhos diferentes. E eu encontrei esse aqui que é um molho de alho. É um molho branco. Eu gosto, amo molho de alho com carne, com qualquer tipo de coisa. Então vou levar também, né? Vai que a gente pode comer uma carninha com molho de alho. Olha o que eu achei aqui também. Arroz. Arroz é branco, ou seja, vai pro meu carrinho também. Achei outra coisa, mano. Acho que isso aqui é leite de coco, mano. Leite de coco, obviamente, é branco. Então vai pro meu carrinho também. Encontrei esse biscoito que a embalagem é bem colorida. Ele tem duas cores, ó. Ele é marrom e rosa. Então tá valendo. Mais uma coisa, tá? Granulado. Isso aqui é quase um pulpeiro pra doce. Mas não deixa de ser uma comida colorida. Achei esse cereal duo. Coisa linda. Olha o que eu encontrei, rapaziada. Leite condensado, mano. Vou levar porque leite condensado também é branco. Então, olha meu carrinho, mano. Tá ficando cheio. E só de coisa branca. Ah, olha isso, rapaziada. Olha o que eu encontrei. Leite em pó. Ou seja, é branco também. Inclusive, o leite em pó em si é branco. Na área dos sorvets, eu também encontrei uma coisa. E bem parecida com a minha roupa. Eu encontrei esse sorvete sabor unicórnio. E olha só. Pra nossa sorte, tem ele aqui na loja. Por incrível que pareça, eu acabei de encontrar a minha primeira bebida colorida, mano. Essa bebida do Sonic. Que tá aqui, ó. Sabor tutti-frutti. E pra quem não sabe, é basicamente a mistura de vários sabores. E a embalagem também, ó. É bem colorida. Encontrei também mais uma bala que também é colorida. E essa aqui eu também não peguei. Também é bem colorida. Vou dar mais uma olhada aqui no supermercado. Mas, sinceramente, eu acho que vai ser difícil encontrar mais coisas além desses doces que eu peguei. É muito difícil achar comida colorida. Rapaziada, olha o que eu achei. Iogurte, mano. Inclusive, o único que é branco aqui é esse aqui, que é de coco. Vamos levar ele também e colocar dentro do carrinho. Opa, achei outro alimento branco. Olha só, esse pão. É, eu não sei se ele é tão branco quanto as outras coisas, mas olha, ele é branco igual arroz. Então, é branco sim. Outra coisa que eu vou levar, olha aqui, ó. Palmito, tá vendo? Esqueci do palmito, mas também é branco. Então, eu posso comer. Opa, encontrei outro, mano. Vou levar porque ovos são brancos. Ou seja, pelo menos esses, né? Então, vou levar. Eu consegui achar um total de 13 coisas. E por incrível que pareça, eu consegui encontrar um total de 15 coisas. Dessa forma, nessa primeira rodada, o Renaldinho venceu. E como prêmio, eu vou te dar esse brinquedo. Toma. Caramba! No café da manhã, vocês vão comer um espetinho. Coloquei todas as comidas que vocês compraram neste copinho. E cada um vai ter que sortear três comidas pra fazer esse espeto. E meu espetinho vai ter marshmallow, bala e vai ter também biscoito. Tá, minha vez. O primeiro é pão, o segundo é bis e o terceiro é palmito. Vamos começar montando meu espetinho colorido? Colocando um marshmallowzinho de leve aqui assim o espeto. Vamos colocar aqui uma balinha também. E vou colocar o biscoito aqui assim também. Espetinho colorido pronto. Vamos começar, então, colocando pão, né? Eu já, inclusive, separei aqui, tá? Parecia que tava inteiro, mas não tava não, ó. Colocar o pão. Vou pegar aqui também um palmito. Agora, tem que pôr o bis também, né? Então, vamos colocar o bis aqui com muito cuidado pra ele não quebrar. Vou colocar mais um pedacinho de pão pra fechar. E agora ficou como se fosse um sanduíche de palmito com bis. Ai, mano, esse vai ser o café da manhã mais esquisito que eu vou comer na minha vida. É, meu também, não comi. Vamos colocar aqui, então, na grelha, né? Vamos lá. Ai, mano, eu tenho certeza que esse café da manhã vai ficar horrível. Olha isso, mano. Olha isso. O meu tá queimando praticamente tudo, menos o palmito, mano. Eu acho que é porque ele tem muita água. O pão e o bis já estão tostados. O palmito continua normal. Um brinde, Brenner. Vamos lá. O pão virou um misto queimado. Eu já fiz muito marshmallow em fogueira quando era pequeno, mas ele não ficava assim. Caramba! Ficou bom. Esse pão não tava bom. Vamos ver agora o bis, né? Tirando a parte queimadinha do bis, o resto ficou até gostoso. Hora de comer o biscoito queimado. O interior tá molinho de morango e a casca tá bem mais dura. Hum, mas um carro não quebra não. Chegou a hora que eu mais temia. O palmito nunca comi. Vamos ver se é bom. Acho que eu não gostei muito, não. Vamos agora comer essa balinha. Caramba! Tá gostoso. No final das contas, eu até gostei. Agora sobrou esse último pãozinho queimado. Cocante. Algumas horas se passaram e depois do café da manhã, a produção deixou nós mesmos escolhermos o que nós iremos querer almoçar. Eu acho que o que eu vou escolher vai ser um arroz com a clara do ovo, que é branca também. Pra almoçar, eu não vou mentir pra vocês que eu queria muito comer uma coisa salgada. E eu tô achando que eu vou comer a minha pizza. Esse é o meu almoço, ó. Eu não sei fazer muito bem arroz, tá, gente? Por isso que eu fico empapado desse jeito. Mas tá tudo bem. Finge que é um risotinho de ovo. Hum, que delícia. Olha só como é que a minha pizza é toda colorida. Só as azeitonas que ela dá um toque verde pra minha pizza, mas eu não vou comer. Esse lance de passar o dia inteiro comendo comidas coloridas, eu pensei que seria mais difícil. Mas até agora, tá sendo bem fácil. Hum, nossa. Esse almoço tava uma delícia, mano. Acabei. É uma pena que essa é a minha única refeição salgada, pelo que eu me lembro. Agora eu só tenho coisa doce pra comer. Como a produção tá usando as coisas que eu comprei, eu devia ter comprado uma pizza de outro sabor também. Hum, acabei. Não. Hora do lanche da tarde. Vocês vão sortear três ingredientes e vão misturar num liquidificador. Tá, vamos ver qual que é o primeiro. Molho de alho. Tá, vamos jogar aqui então. O segundo ingrediente vai ser leite condensado. Vamos lá, terceiro ingrediente. Ingrediente. Sal. É, eu acho que isso aqui não vai ficar muito bom não, mano. É coisa doce com coisa de sal e sal puro. Beleza. Confesso que o cheiro não tá muito bom não. Vamos colocar aqui no copo. Em vez de sortear o lanchinho da tarde. Primeira coisa vai ser... Bala de gelatina. Segundo ingrediente, eu vou colocar simplesmente refrigerante. Pra ser sincero, nem sei se isso é um refrigerante. É uma bebida do Sonic toda colorida que eu achei. E o cheiro disso, mano, é de tutti-frutti mesmo. Pra fechar, eu vou colocar também simplesmente sorvete. Olha isso, mano. É, Brenner, vitaminazinha da tarde pra gente tomar das cores e... Bom apetite. Bora lá. Meu, parece literalmente um milkshake de tutti-frutti. É uma mistura de doce com sal e com alho ao mesmo tempo. Ah, eu acho que eu tô me dando melhor do que o Brenner. Hora da janta. Cada um de vocês recebeu uma folha de papel. Enaldinho recebeu várias canetinhas coloridas. E o Brenner apenas lápis e canetas pretas. O Brenner terá que fazer apenas um desenho preto e branco. E o Enaldinho poderá fazer um desenho muito colorido. Quem fizer o melhor desenho tem a chance de poder escolher as próximas comidas para os dois participantes. Para o jantar. Como o meu desenho tem que ficar muito colorido, eu decidi fazer um pote de ouro. Aonde é o final de um arco-íris. Eu vou começar fazendo aqui esse pote de ouro de uma forma bem legal, assim, de lápis. E depois eu vou colorindo por cima. Eu decidi que eu vou fazer um Mickey. A primeira coisa que eu tenho que fazer é a estrutura, né? Aí faz aqui uma voltinha assim. Vai ter a orelha. E a gente já consegue descer aqui para o restante da cabecinha dele. Acabei de fazer o esboço do meu desenho e olha só. Fiz o pote de ouro, o arco-íris que eu vou colorir. E agora eu vou passar isso de canetinha. Mas antes, como o meu desenho tem que ficar bem colorido, eu vou fazer um sol raiando aqui, assim. Porque quanto mais cor tiver no meu desenho, melhor no fim das contas para mim. Terminei o esboço. Agora chegou a hora de passar a caneta preta, né? Depois é só eu chegar e apagar a parte de lápis. Que eu fiz que era só um esboço. Porque aí eu conseguiria mudar, entendeu? Já passei a canetinha toda no meu desenho, como vocês podem ver. E agora eu comecei a colorir. Essa aqui é a parte mais sem graça do meu desenho. Que vai ser o pote de dinheiro, né? Que ele é cinza, ele não tem muita cor, não tem muita vida. Mas o resto do meu desenho vai ser bem colorido para comprar os requisitos que a Larissa pediu. Finalizei a base do meu desenho, como vocês podem ver. Fiz o arco-íris, fiz o sol, fiz as nuvens. E agora eu vou dar o toque final, que é para dar um pouco mais de cor para o meu desenho. Vou fazer, ó, uma graminha. Tô acabando aqui de colorir agora o meu Mickey. Olha só. Meu Mickey tá pronto, falta só fazer uma coisa. Apagar o meu esboço, olha só. Pronto, meu Mickey tá pronto. Esse aqui é o arco-íris com pote de ouro do Renaldinho. E esse aqui é o Mickey do Brenner. Os dois desenhos ficaram muito bonitos. Eu amei que o Renaldo caprichou nos detalhes. E o Brenner fez o Mickey com perfeição. Acontece que era para o seu desenho ficar todo branco, Brenner. E você utilizou canetinha preta para colorir espaços. O nariz tá preenchido, o olho tá preenchido, a cabeça e as orelhas estão preenchidas também. Então, Brenner, você falhou nessa missão. Renaldinho, seu desenho colorido é o campeão! Ai, mano, eu sabia que a cor e a alegria iam me dar essa vitória. Pena que agora eu vou dar tristeza para o Brenner, porque eu posso escolher a minha janta e a dele também. Para o jantar foi um pouco difícil escolher comidas boas para mim e ruins para o Brenner. Eu realmente não tinha muita opção para escolher. Mas para mim eu peguei esse cereal de duas cores, bem colorido. E para o Brenner, eu escolhi macarrão de arroz, molho de leite de coco e leite em pó. Bom apetite, Brenner. Vamos comer aqui então? Isso é horrível! Eu não sei se é porque tá meio doce, mas eu não gostei. Para mim, galera, jantar tem que ser assim. Relaxado, curtir na natureza. Para ficar melhor, é só se fosse uma coisa salgada. Mas eu não vou reclamar, não. Isso é a pior coisa que eu já jantei na minha vida. Janta finalizada. Depois da janta eu pensei que seria a última refeição do dia. Porém, no meio da madrugada, isso aconteceu. Gente, os meninos estão dormindo. E olha o que eu trouxe para acordar eles. 3, 2, 1 e... O que é isso? Para! Sai! Surpresa! Vocês dormiram, mas esqueceram do lanchinho da madrugada. Podem escolher qualquer comida do resto das comidas que vocês compraram. Eu escolhi esse iogurtezinho aqui, que é de coco. Vai ser bom depois da janta, tomar um iogurtezinho e depois eu posso dormir, né Larissa? Depois pode, essa é a última refeição. Bom apetite. Para esse lanchinho de madrugada, eu vou pegar esse iogurte aqui com bolinhas coloridas crocantes. Eu comia muito isso na minha infância, mano. Basicamente, eu pego as bolinhas e jogo no iogurte assim, dou uma misturadinha e amacho. Acabei. E esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal. E esse foi o vídeo.